Se alguém, alguém que eu sei Pra me telefonar, não estou Se alguém, a voz de alguém Por me mandar chamar, não voltou Esta noite não quero ninguém Não escuto mentiras de amor A promessa que vão me fazer A melhor ser de cor Se alguém, um certo alguém De novo perguntar onde estou Diga então que quem saiu Recados não pediu nem deixou Pra dizer se quiser me sorrir Devo andar a vagar por aí Por favor, posso chorar Atenda em meu lugar Se alguém, alguém que eu sei Pra me telefonar, não estou Se alguém, a voz de alguém Por me mandar chamar, não voltou Esta noite não quero ninguém Não escuto mentiras de amor A promessa que vão me fazer Ou a melhor ser de cor Se alguém, um certo alguém De novo, alguém que eu sei De novo perguntar onde estou De novo perguntar onde estou De novo perguntar onde estou De novo perguntar onde estou